Foi prorrogado por mais dois meses o prazo para os agricultores familiares que sofrem com a seca no Nordeste e com as enchentes no Norte do país contratarem financiamentos para garantir a produção. Nos dois casos, os agricultores familiares tinham até o dia 30 deste mês para fazer os empréstimos. Agora ganharam praticamente dois meses a mais para cessar as linhas de crédito. Quem tem uma rocinha no Nordeste pode contratar o financiamento até 28 de fevereiro em bancos oficiais. O mesmo vale para quem mora na região Norte. Depois dos empréstimos, as perdas serão comprovadas por equipes móveis que vão verificar se pelo menos metade da lavoura foi destruída pela estiagem no Nordeste ou pelas chuvas no Norte. Os empréstimos variam de R$ 2.500 a R$ 12.000. O prazo para o pagamento é de cinco anos com 12 meses de carência. A taxa de juros é de 1% ao ano. Os agricultores que pagarem as parcelas em dia têm um desconto de 40% sobre o valor mensal. Obrigado. Obrigado.